Bom dia, bom dia a todos os senadores presentes aqui, senadoras, ao público presente que está aqui acompanhando a gente hoje, aos servidores dessa casa e a população brasileira que acompanha a gente pela TV Senado. Deixo aqui uma reflexão aqui para os três poderes, tanto para o Senado, tanto para os deputados federais, tanto para a Presidência da República, tanto para o Poder Judiciário e para a população brasileira que é o patrão. Eu vi essa fala de Gilmar Mendes aqui, eu quero deixar essa reflexão aqui porque parece que a gente grita ao vento mesmo, a gente grita sozinho. Mas água mole, pedra dura, um dia a gente vai furar isso aí. E eu vim aqui para fazer isso. Não só precisa de uma reforma política nesse país aqui, mas uma reforma de consciência e uma reforma moral. Porque quando você vê pessoas passando fome, quando você vê pessoas que não têm como comprar comida, e a gente vê uma fala de um ministro dessa aqui, Gilmar, falou sobre a reportagem do jornal Estado de São Paulo, que disse que os poderes legislativos, judiciários executivos, pagaram pelo menos quase um milhão e trezentos mil em diárias e passagem, funcionários públicos, autoridades que participaram do evento em Lisboa. Eu não sei avaliar essa questão de valores. Eu não sei avaliar essa questão de valores. Sabe por que você não sabe avaliar? Porque não sai do seu bolso. Isso aqui não sai do seu dinheiro. Isso quem paga é o povo. Então, você nunca vai saber avaliar o que é um cidadão ter que pagar um aluguel caro e ter que pagar IPTU. Sabe por quê? Porque os três poderes, inclusive você, acaba tendo auxílio moradia. Então, você nunca vai saber o que é um suor de juntar um dinheiro no mês e ter que pagar um aluguel, ter que pagar um IPTU. Você nunca vai saber o que é um pai trabalhar para ter que pagar escola para o seu filho, para ter que comprar material escolar. Sabe por que vocês nunca vão saber disso? Vale para os três poderes. Tanto aqui para essa casa, tanto para os deputados federais, tanto para o presidente da República e tanto para o Poder Judiciário. Sabe por quê? Porque vocês também têm direito. Têm direito até auxílio livre. Às vezes, pegam e têm direito o filho estudar em escola particular e ser indenizado. Então, vocês não sabem. Vocês não sabem o valor disso. Porque é muito fácil. Você quer outro? Segurança. Perder o mané. Muitas pessoas que saem na rua e acabam sendo assaltadas. Vocês não sabem. E nunca vai sentir o que é isso. Sabe por quê? Vocês têm direito à segurança. Vocês têm direito até carro oficial, blindado. Vocês não sabem o que é isso. É a população brasileira que está na rua, que paga o salário de vocês rigorosamente em dia, que são assaltados quase todos os dias e morrem. Vocês não sabem. Nunca vão saber, Gilmar Mendes. Você sabe outra coisa? Vocês nunca vão saber? Uma UPA. Frequentar uma UPA. Frequentar um hospital público. Sabe por quê? Porque vocês têm direito à planta de saúde. Ah, e eu quero falar aqui. Aqui no Senado tem também, é caro. E eu abri mão dele. Então, vocês nunca vão saber o que é uma realidade do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro paga para vocês terem essa mordomia e vocês vivem num país da maravilhas. Vocês vivem num país, num mundinho de vocês aqui e vale para os três poderes. Que é a realidade do povo brasileiro. Lá vocês não estão sabendo o que está acontecendo com o povo brasileiro. Porque tem a direita a tudo. Auxílio moradia. Até auxílio palitó tem direito. Né? Olha aqui como é que eu estou bonito. Até auxílio palitó tem direito. Então, nunca, vocês vão saber uma realidade do povo brasileiro. Vocês nunca vão ter noção do que o povo brasileiro passa. Aqui, o próprio Senado também tem direito a um carro bonito, um preto, escrito com uma placa de todo tamanho lá, senador. E eu abri mão dele. Sabe por quê que eu abri mão desse carro? Porque eu estou, senador. Eu não sou. Eu sou é verdureiro. Isso aqui vai passar. Quando passar, eu vou ter direito a esse carro preto para andar na rua, com a placa escrita senador? Não, então tem que vir no meu próprio carro. Ou eu venho de Uber, eu venho de bicicleta, eu venho de ônibus. Então, o parlamentar não sabe a realidade do transporte público. Eles não pegam ônibus. O que diz que um Gilmar Mendes, uma vossa excelência dessa, pegou ônibus? Andou no ônibus para sentir na pele o que a população brasileira passa? Não pegam ônibus. Pelo contrário. Tem até pessoas que estão lá que puxam a cadeira para eles sentarem. São piores que reis. E o maior rei desse mundo aqui, Jesus Cristo, que veio aqui e não foi político, mas ensinou como é que se fazia política. Ele andava descalço. Inclusive, lavava os pés e perdoava. Então, o meu exemplo para mim é Jesus Cristo, de humildade. E eu acho que o que a gente precisa mostrar aqui agora no parlamento e mostrar para a população brasileira e dar bom exemplo, é mostrar que a gente está aqui para servir e não ser servido. E eu falo isso com propriedade, porque quando eu era vereador e deputado e agora senador, eu sempre devolvi dinheiro. Eu só usei o que é em benefício do povo. Não vão ser hipócrita e demagoga, não. Que a gente precisa para poder ir nas cidades, nos estados, precisa de alguma estrutura. Mas eis que seja para devolver para o povo. E não para mim. Então, está na hora. Porque eu fico escutando aqui, igual eu escutei agora o que eu queria mostrar aqui, de um parlamentar também, que falou isso aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui. Está a fala dele aqui. Escuta aqui. Vamos ver. O orçamento do governo hoje é um orçamento muito apertado. Já foi cortado farmácia popular. Então, veja, é um esforço muito grande. O orçamento do governo hoje é um orçamento muito apertado. Já foi cortado farmácia popular. A gente viu agora a greve nas universidades da situação. Já foi cortado farmácia popular. E que dia que vai cortar aqui dos três poderes? Por que é só para o povo que tem que cortar? Se a incompetência vem de quem administra, que são os políticos, são os três poderes, por que é só que do povo que tem que cortar? Por que é que o povo tem que cortar da própria carne e aqui não corta da própria carne? Isso vale para os três poderes, para o Legislativo, Judiciário e Executivo. Vale para o Senado, vá para a Câmara Federal, vá para as Assembleias Legislativas dos Estados, vá para os vereadores, vá para os políticos. Por que é que só o povo tem que cortar da própria carne? Por que é que nós não cortamos da própria carne? Por que é que fica uma briga ideológica aqui de esquerda e de direita? De partido, de PT, de republicanos, que é meu partido, de PL, de PSDB, de não sei de que, de PSOL. Vai na hora de brigar para cortar, ninguém fala nada.